Nós conversamos a partir de agora, aqui nesta edição de Conjuntura, com Flávio Moreno, ele que é o presidente do PSL em Lagos, PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Presidente Flávio, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Metemos aí duas semanas de governo Bolsonaro. Já dá para se dizer se tem alguma coisa de concreto em relação a Lagos, presidente? Sim, nós já estamos trabalhando nesse sentido, para Lagos especificamente, já temos uma pauta para estar levando, já levamos para o governo, algumas já estão sendo atendidas, inclusive essa questão da desanalização das águas, da água de poço, da água do mar, da irrigação, dessa parceria do Brasil com Israel. Nós levamos uma pauta com 17 itens para o Nordeste. E dentro desses itens, contemplam a Lagos. E eles já estão avançando. Essa é uma delas. A redução de tributos também é outra delas. A redução de tributos para maquinário também vem avançando. Então, nós acreditamos que o Bolsonaro, ele realmente vai atender às demandas daqui. Eu tive essa semana, no final de semana, com o prefeito da Barra de São Miguel, inclusive alguns projetos da cidade que vêm já há alguns anos no âmbito do governo federal parado. E agora nós vamos estar lá destravando, combinei com o prefeito, de estar indo diretamente à Brasília, conversando com a bancada do PSL, conversando com o próprio governo Bolsonaro, para que a gente consiga, naquele balneário turístico que milhares de pessoas vão todos os anos, celebridades, a gente consiga atender. E isso vai ser feito gradativamente nas cidades e em todos os estados. Bom, já foram definidos, já estão sendo definidos, melhor perguntando, as indicações para os cargos federais aqui no Estado? Isso é uma demanda que cada ministério vai estar resolvendo, dentro da especificidade da carreira, da meritocracia, é o que vem sendo adotado pelo governo em termos dos ministérios. O mesmo padrão vai ser adotado para os cargos que são cargos comissionados. Então, nós acreditamos que dentro dos próximos dias isso vai ser resolvido, vai começar a ser feitas alocações devidas dentro da meritocracia, aproveitando a própria carreira de cada órgão, para que a gente tenha realmente a união presente aqui em nosso Estado, o governo federal presente em nosso Estado com eficiência, não mais com aquele toma-lá-da-cá que vem sendo, ao longo dos anos, em todos os órgãos públicos, ministérios, vem sendo feito. Até que ponto vai ter influência nessas indicações para cargos federais aqui no Estado, a participação na campanha do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro? É, sempre existe a questão de interferências, da tentativa de interferência. Mas Bolsonaro, como vem colocando de forma bem clara, essa questão do toma-lá-da-cá não vai existir. Nós primamos, o governo prima, por um governo onde a capacidade técnica vem sendo colocada, onde o empenho vem sendo colocado, tanto que os resultados já começam a aparecer no próprio governo. Os ministérios vêm colocando de forma eficaz o trabalho. Nós atendemos e assistimos agora a Bolsa de Valores subindo de forma exemplar, maior, alta da história, o dólar caindo. São efeitos da confiança do mercado, dos empresários, no governo do Bolsonaro. Então, nós entendemos que o que ele vem fazendo de forma meritocrática, aproveitando em cada órgão, os funcionários, em cada ministério, colocando pessoas técnicas para desenvolver o seu papel, e isso já vem mostrando o resultado. O resultado é a aprovação que ele já vem tendo, de mais de 75% da população, das medidas que ele vem fazendo. Bom, temos aqui em Alagoas dois deputados federais que têm seus nomes lançados para presidir a Câmara Federal. No caso, João Henrique Caldas e Arthur Lira. Jair Bolsonaro tem compromisso com algum deles? Não. Bolsonaro, ele não vai se meter na disputa na Câmara Federal e nem no Senado. Ele decidiu que vai ficar imparcial, embora o PSL, com a sua bancada, tanto na Câmara Federal com 52 parlamentares, vai pleitear espaço, como vem pleiteando espaço, já fazendo uma composição com o Rodrigo Maia, pleiteando a CCJ, disputando outros... Outras posições dentro da mesa diretora. Então, na verdade, o PSL, enquanto partido, enquanto bancada, vai estar interferindo na eleição na Câmara, como qualquer outro partido, que é natural, é normal, a disputa de carros, a disputa de ocupar espaço. Então, o PSL, nacional, através do seu presidente, Bivar, que é deputado federal, já se colocou em uma aliança com o deputado federal, Rodrigo Maia. Bom, já em nível de Senado, até o poderoso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem sinalizado um apoio ao Alagoano também, Renan Calheiros. E aí? É uma opção do ministro ou uma opção do governo? Não, o governo, como nós falamos, o governo não vai interferir nas eleições, nem do Senado, nem da Câmara. O governo vai atuar de forma independente. Agora, deputados, senadores, eles vão se posicionar. No próprio Senado, o Major Olímpio já se colocou como candidato a presidente pelo PSL. Já está costurando viabilizar seu nome também como presidente. Se isso vai lograr êxito, nós só vamos saber no resultado em fevereiro. Existe uma disputa no Senado, em que o senador Renan Calheiros se coloca como um dos candidatos, possíveis candidatos. E nós sabemos que dentro do Senado, o enfrentamento, novos senadores que foram eleitos, o tipo de votação que vai ser secreta a princípio, mas que pode mudar, outras ações estão sendo feitas para que ela venha a ser aberta. Então, nós entendemos que a disputa vai ser feita como em qualquer democracia. A gente tem que entender e respeitar. Mas o próprio Major Olímpio declarou agora, na semana passada, deu a entender o interesse dele na eleição de Renan Calheiros para o Senado. Ele abrindo mão de ser candidato. Não, eu não tenho visto essa matéria ainda, porque... Eu vi. Existem muitos factores que são colocados até na mídia. A princípio, a posição do Partido Nacional, do PSL, tirada em reunião do presidente com os demais parlamentares, é que o PSL, na Câmara, apoia o Rodrigo Maia e no Senado lança o Major Olímpio como candidato a presidente. Se isso vai mudar no decorrer dos dias, até o dia da eleição, que é dia em fevereiro, aí são outras 500, outras histórias. Isso aí está... Esse assunto, o apoio, o possível apoio do governo Bolsonaro a Renan Calheiros, está gerando controvérsia até dentro dos próprios apoiadores de Jair Bolsonaro, os que apoiaram na campanha. Por quê? Porque o Renan, nitidamente, publicamente, ele apoiou a candidatura do PT, do Fernando Haddad, e nitidamente é favorável à liberdade do ex-presidente Lula, contra a Lava Jato, enfim, é contra a prisão em segunda instância. Daí que causa a estranheza que Bolsonaro esteja, ele próprio, apoiando essa candidatura. Daí que vem esses questionamentos. Por isso que eu volto a repetir. A posição do partido oficial é de candidatura do Major Olímpio como presidente do Senado e na Câmara como presidente o Rodrigo Maia em uma composição. Não existe do partido definição oficial em apoio a outros candidatos no Senado que não a Major Olímpio. Então, a posição individual de um e outro, vivemos numa democracia, mas a posição oficial do partido é de Major Olímpio. Quanto ao Renan Calheiros, os problemas dele de justiça, os problemas dele em relação ao STF, as investigações, os problemas dele de apoio à candidatura do Lula, isso são problemas dele, que a gente tem que saber dividir, saber colocar de forma clara. Agora, dentro do Senado, existe uma composição que é presidência do Senado, PSL apoia Major Olímpio. Essa é a definição. Se isso vai mudar no decorrer dos dias, a política é como uma nuvem. Hoje você olha, ela está em uma formação, amanhã está em outra formação. Inclusive, os movimentos civis que foram para as ruas durante as mobilizações contra Dilma, contra pedindo impeachment, contra a corrupção, vão estar no dia 20 agora fazendo manifestações em todo o Brasil contra a presidência do Senado ao Renan. Então, isso faz parte da democracia. A democracia é bonita demais e a gente tem que entender que as forças acabam se movimentando para o bem da sociedade. O Flávio, o PSL, em nível de Congresso Nacional, tem ampliado, tem procurado ampliar os seus espaços, quer dizer, conseguindo mais filiados. Aqui em Alagoas, há algum avanço nesse sentido? Nós temos aqui o Cabo Bebeto, que é o nosso deputado estadual eleito com mais de 31 mil votos, uma votação expressiva. E aqui em Maceió, ele foi eleito com a maior votação entre os deputados estaduais de Maceió. É quem? É um amigo, uma pessoa que a gente tem uma parceria já de alguns anos. Ele veio para o PSL já junto com a gente, vem fazendo esse trabalho também pela segurança pública, pelo Estado. Ele vai fazer agora muito mais. Eu tenho certeza disso. É um representante autêntico da segurança pública e da sociedade alagoana que queria mudança e viu no Cabo Bebeto a mudança para a Assembleia Legislativa. Ele vai desempenhar um papel exemplar, com certeza, vai ter o total apoio nosso, colaborativo em projetos, em iniciativas. E nós temos certeza que a tendência é o PSL crescer em todo o Estado. Nós já temos a perspectiva de lançar aproximadamente 50 candidatos majoritários para a eleição de 2020, entre prefeito e vice-prefeito. eleger 100 vereadores em todo o Estado. Então, na verdade, o PSL, que vem crescendo nacionalmente, vai crescer dentro do Estado também, nos municípios. Uma grande campanha de filiação. Pedimos àqueles que queiram se filiar, pslnacional.org.br. E dentro dos municípios nós já constituímos mais de 20 diretórios em Alagoas. Nesses últimos dias, 10 dias, 20 dias. Então, estamos crescendo, ampliando, articulando com outras forças políticas para que realmente venha a mudança para um município onde o cidadão de bem está lá na ponta e a gente possa ter um Estado completo de qualidade de vida, que hoje não existe. No final do ano passado, falou-se no seu nome para escutar a Prefeitura de Maceió. É fato? É verdade? Meu nome vem sendo cogitado. Como eu recebi mais de 76 mil votos só aqui em Maceió, aproximadamente, quase 80 mil votos, só em Maceió, dos 142 mil votos, se fôssemos comparar com os candidatos a deputado federal, estaria em segundo lugar. Então, essa votação expressiva em Maceió me coloca como um possível candidato à Prefeitura. Mas isso é um trabalho de construção, construção interna no partido. Nós temos que ouvir todas as lideranças do partido. Um projeto de construção com outras forças políticas em que a gente tem que ouvir também. Então, a gente tem que agir de forma democrática, de forma aberta, dialogando com aqueles que sempre estiveram com a gente e aqueles que estão se achegando e vindo somar conosco. E se essa for vontade de Deus, Deus é sabedor de tudo. Nosso nome, como uma liderança do PSL, do Estado e aqui em Maceió, ele fica em evidência por conta disso. Mas a gente tem também outros nomes, nomes de fora do PSL, normal, natural, esse debate ainda há um ano e dez meses das eleições, a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Na sua última entrevista aqui, você revelou que o presidente, o então presidente eleito Jair Bolsonaro, pretendia ampliar para cinco anos o mandato dos cargos executivos e provocar a coincidência de mandatos, acabar a reeleição, inclusive, para cargo de executivo e fazer a coincidência de mandatos. Ele ainda tem essa pretensão? Isso vai depender do Congresso, né? O Congresso, acho que tem legitimidade para, caso venha querer fazer essa mudança, ele fazer essa mudança, a Câmara, o Senado. Então, essa discussão sendo feita dentro do Congresso, o nosso presidente eleito, a partir da liberdade que ele tem de discutir com o Congresso, ele foi congressista durante longos anos, ele vai ter a capacidade de ver o melhor se vai ter esse cargo, a condução por cinco anos apenas, se vai ter a reeleição. Então, é uma discussão que nós teremos que ter dentro do Congresso, dentro de uma reforma política, precisamos de outras reformas, a reforma tributária, Bolsonaro já vem defendendo ela, a redução de tributos, o imposto de renda, por exemplo, já existe a perspectiva de redução do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, o Bolsa Família que vinha sendo pregado pelo PT, pela esquerda, que acabaria, Bolsonaro já pagou o Bolsa Família agora esse mês, já está colocando no orçamento, já está previsto o 13º para o Bolsa Família em dezembro de 2019. Então, na verdade, Bolsonaro vem implementando algumas medidas que realmente vêm atender a população, até mesmo o decreto, para facilitar a posse da arma de fogo pela população de bem, pelo cidadão de bem, já vem sendo colocado também como uma das pautas do Bolsonaro e é um governo que é aquilo que ele prometeu, ele vem fazendo. Bom, nesse comecinho de mandato, um fato desabonador com relação ao governo, era o envolvimento de um assessor do, então, deputado, do ainda deputado estadual Flávio Bolsonaro, agora eleito senador, em movimentação, digamos assim, suspeita de recursos, inclusive beneficiando até a primeira-dama Michele Bolsonaro. O que é que você teria a dizer com relação a esse fato? Esse fato, um fato isolado, o assessor Queiroz, ele tem uma vida particular dele, ele mesmo já se colocou na imprensa, em entrevista, que a movimentação decorre de compra e venda de veículos, de uma vida que ele tem autônoma, além da carreira dele, mas que ele tem e que ele pode exercer, inclusive, quantas pessoas não tem que fazem um bico por fora, conseguem vender um produto, muito diferente daqueles que estiveram no governo passado. Por exemplo, a primeira-dama, a esposa do Lula, que arrecadou, agariou mais de 11 milhões de reais vendendo Avon, dizia que vendia Avon. Então, na verdade, nós temos um disparate, enquanto aqueles que roubavam os corpos públicos, que assaltaram os corpos públicos, carregaram milhões da Lava Jato, ninguém viu essa movimentação, a movimentação do Palocci, a movimentação dos milhões do Lula, da Letícia, a esposa do Lula, do Dirceu, os milhões e bilhões que eles movimentaram. E alguns parlamentares, inclusive, que estão presos, o Eduardo Cunha, outros, o Gesiel, lá da Bahia, que foi preso, o Geddel, que foi preso com mais de 52 milhões. Essa movimentação, por onde passou esse dinheiro? Esse dinheiro saiu de algum lugar. Será que a COAF não viu esses recursos? Agora, o Queiroz, ele está prestando os devidos esclarecimentos e, se ele tiver alguma irregularidade, o problema é dele. Ele que vai arcar com as irregularidades junto ao Fisco, junto à Justiça, junto ao Ministério Público. Isso é um problema particular dele. Diferente dessa quadrilha que assaltou os cofres públicos do PT e da organização criminosa de esquerda que tomou conta do país e que, na Lava Jato, tirou bilhões do país. No BNDES, tirou bilhões. Emprestou dinheiro a fundo perdido para países como Cuba, Venezuela, Angola, para construção de hidrelétricas, construção de portos. Dinheiro do povo brasileiro. Então, na verdade, nós temos agora o que avançar. Avançar, o país já vem avançando e se livrar definitivamente dessa ideologia de esquerda que dominou o país. Ok, muito obrigado a Flávio Moreno, presidente do PSL Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.